Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Pessoal, estou iniciando o vídeo de hoje aqui, mostrando para vocês quatro fêmeas, que é resultado de um cruzamento que eu fiz, pessoal. Tinha um macho que eu tinha lá, HB amarelo, que é aqueles machos que tem o corpo preto, metade do corpo preto, e com calda amarela, e ele tinha nadadeira peitoral amarela também. Como eu não tinha fêmea, eu coloquei ele com uma fêmea, full white, que são muito parecidas com essas mais claras. Então o resultado desse cruzamento, vocês podem ver aí que saiu umas fêmeas mais puxadas, por full white são essas mais claras, com um tom de azul bem clarinho, a impressão que dá. E tem uma aí com um tom mais amarelado, a outra mais ou menos. Então duas com um tom mais amarelado. Desta cria, desse cruzamento, pessoal, essas quatro fêmeas foram as que chegaram nesse tamanho, né? Adultas. As fêmeas muito bonitas. Todas elas estão prenhas aí, pessoal, mas não é de irmãos dela, não. É um peixinho que pulou lá dentro do aquapiso que elas estavam. Eu estava ciente que elas estavam sozinhas e hoje não separar. E tinha um machinho lá, até mestiço dragon lá com elas. Mas não tem problema que a gente não... Eu, como vocês acompanham meu vídeo, vocês sabem que a gente não utiliza fêmeas... É que não estejam prenhas aqui, fêmeas virgens, né? Para poder tirar filhotes, não. A gente deixa junto e após a próxima cria, elas vão pegar a cria do próximo macho que a gente quiser. Então não tem problema nenhum trabalhar com fêmeas já assim, férteis já, tá? Já inseminadas, vamos dizer assim, por outros machos. Então a gente percebe com esse cruzamento, pessoal, duas coisas, né? Eu consegui aqui quebrar a consanguinidade da minha linhagem do Fuait, que a minha linhagem Fuait estava degradando. Muito problema de consanguinidade, ou seja, cruzamento muito entre parênteses, entre irmãos. Quando eu cruzei essa fêmea Fuait com o macho, o HB amarelo, então houve uma quebra de consanguinidade. E eu tenho fêmeas aqui para voltar no Fuait, que já quebrou a consanguinidade, entendeu? E para poder tentar melhorar a minha linhagem Fuait. E tenho fêmeas aqui para me dar continuidade a uma linhagem nova, que é o HB amarelo, que eu não tinha na minha criação, tá? Então é um macho que surgiu, a gente está tentando formar essa linhagem HB amarelo e também quebrar a consanguinidade e melhorar a nossa linhagem dos Fuait. Teve machos aqui nesta cria? Teve, só dois. Eu vou pegar eles ali para mostrar para vocês, os dois machos. Como que eles saíram, hein, pessoal? Como que eles ficaram? Deixa eu mostrar lá para vocês. Deixa eu pegar aí, só um minutinho. Porque, pessoal, esses são os dois irmãos daquelas fêmeas. Olha aí. Então dá para ver claramente aí uma mistura do HB white, do Fuait com o HB amarelo, né? Eles trazem aí o amarelo na cauda mais forte. Mas eu não vou utilizar, por enquanto, pessoal, eu vou manter esses dois machos aqui guardados. Eu não vou utilizar eles como matriz, não. Por quê? Vocês viram lá que duas fêmeas lá, elas ficaram puxadas para o Fuait e duas mais para o HB amarelo. Então eu tenho, eu tenho tanto no Fuait, machos Fuait mais bonitos que esses, e tenho, e eu acredito que deva ter também HB amarelo lá na caixa dos mestiços melhores que esse. Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos sair aí a garimpar aí. Vamos ver se nós achamos um macho Fuait legal para colocar com aquelas fêmeas, né? E vamos ver se nós achamos também um HB amarelo também bonito para colocar com aquelas fêmeas. Com duas. Então vai ficar o Fuait com as duas mais claras e o HB amarelo com as duas mais puxadas para o amarelo. Porque aí eu vou evitar de pôr irmão com irmão, né? Eu vou trazer aí um parentesco, mas já distante para aquelas fêmeas lá. Acredito que aí vai ficando mais bonito cada vez mais os filhotes delas. Então vamos lá garimpar uns machos para elas. Pessoal, passei, é... Peguei, né? Olhando por cima lá na caixa dos mestiços, porque eu sabia que tinha peixes lá com características da HB amarelo, né? E olhando por cima lá eu fui pegando todos que tinha, dava para ver amarelo na cauda e corpo escuro. Então eu consegui pegar esses peixes aí, ó, que vocês estão vendo. Tem uns aí que nem pensar, né, pessoal? Que está muito manchado. Tem... A maioria deles está com mancha vermelha, né? Tem uns que está com uma cauda até legal aí, mas tem mancha vermelha. Uns bastante, outros menos. Então, como eu disse para vocês, ele está vindo de uma... De uma mestiçagem aí, de um cruzamento aí, que nem eu sei dizer para você de onde está surgindo esses peixes com essas características da HB amarelo. Percebendo isso, eu já comecei a trabalhar isso em um deles, como eu já falei para vocês, tá? Então agora, a hora agora é de pegar um mais próximo possível, né? Mais parecido possível com aquelas fêmeas. Pessoal, eu estou em dúvida aqui, cara. Eu estou em dúvida. Eu vou separar dois aqui para mostrar para vocês. Por que eu estou em dúvida entre dois aqui? Deixa eu separar eles aqui. Só dois aqui. Aqui, ó. Na verdade, eu separei três. São dois que dá para perceber. Esses que tem a cauda menor aí, ó. São mais jovens. E a gente não percebe nenhum sinal ainda de mancha vermelha na cauda. Mas talvez isso também é porque são mais jovens, tá? Mas tem um porte legal, ó. Está bonito. Né? A simetria do corpo deles. Tem um que a coloração da cauda já está mais escura, mais puxado para o amarelo, que é esse aqui, ó. E tem esse que a cauda já está maior, mas ainda tem uma risca vermelha, né? Esse aí de cima. Uma risca vermelha, uma mancha vermelha já na cauda. Quando eu falo que o peixe muda de cor até os sete meses, pessoal, vocês podem acreditar nisso, tá? O peixe, ele só vai mostrar características dele, total dele mesmo, depois de adulto aí, lá pelos sete meses. Então aí é o que der de coloração, você fala, essa é a cor real desse peixe. Porque às vezes a gente pode, você pode comprar um peixe jovem, com a HB amarelo puro, como esses aqui. Depois vai surgir com o tempo aí, passar do tempo, a mancha vermelha nele. Assim como surgiu nos meus HB, é, full white. Então meus full white surgiu aí muitas manchas vermelhas nele, depois que eles crescem. Quando é novinho, parece tudo beleza, tudo full white, tudo branquinho, mas as manchas vão aparecendo com o tempo. Então, são duas fêmeas que eu quero. Eu vou deixar esse aqui, eu vou riscar, deixar esse que está no intermediário, que não tem nenhuma mancha, mas já está um pouquinho com a cauda mais amarelinha aqui, ó, com elas. Tá, eu vou colocar esse aqui, ó. Um só com ela tá bom. E aí eu já vou colocar com ela aqui, ele, as duas com ele aqui, e já volto mostrando o trio como vai ficar aí. Olha aí, pessoal, olha o trio aí. Ficou bonito, hein, um trio bonito. Então, é, você sabe que os meus vídeos aqui são no intuito, assim, de mostrar a experiência que eu tô tendo em seleção e de criar novas linhagens, né, a partir de peixes que vão surgindo, olha, e eu tô conseguindo mais uma linhagem aí que eu não tinha e tá surgindo aí com essas matrizes aí. E aí, a tendência de nós termos HB amarelos aí cada vez mais bonito, selecionando, vai aumentar. Deixa eu dar um toque aqui na lateral do aquarim pra eles saírem aí, aí, ó. Tá vendo como que tá, pessoal? Muito bonito. Um macho jovem, com certeza. Assim que elas criarem, ele vai fertilizar elas. E não a primeira cria, porque elas já estão férteis, né, mas a partir da segunda já vai ter exemplares aí filhos dele com elas. E eu acredito que serão peixes muito belos, porque elas são bonitas, ele também, olha. Então, vamos aguardar pra ver. Se de repente ele for crescendo e surgir mancha e lá na caixa tiver algum já adulto sem mancha a gente perceber, a gente vai trocando. Esse processo de seleção é assim, ah, erramos, vamos mudar, vamos trocar. Você entendeu? E aí a gente vai tendo peixes cada vez mais bonitos. Então, é uma sequência do vídeo, do último vídeo que eu publiquei no canal aí, ó. Esse aqui é o trabalho, né, seleção, seleção. Sempre pegando os melhores, com aquelas características que você quer, deseja. Então, no caso nosso aqui, HB amarelo, né, características desejadas. O máximo de amarelo nas nadadeiras, com o 3 quartos do corpo preto aí. E aí a gente, os filhos próximos, a gente vai continuando, escolhendo os melhores e vai apurando e vai deixando. Pra quem não tinha, nessa linhagem nós já temos bons exemplares aí, né, que estão se tornando aqui matrizes. Matrizes, pra gente produzir essa, mais filhotes em quantidade agora, com essas cores aqui. HB amarelo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. O HB white, aquelas duas fendas, depois nós vamos, no próximo vídeo, nós vamos estar escolhendo aí, e colocando com ela um macho mais puxado pro white, pra aquelas outras duas mais claras, ok? Que vão ficar separadas aqui. Ficou até o final do vídeo, muito obrigado, Deus te abençoe. E até o próximo, se ele assim permitir. Um abraço. Tchau, 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 tchau.